Amor, só amor, a nós e um povo com cana se para... Não há nomes ainda. Gente se admitindo que é só Deus que pode salvar. Ou não juntam a mão, não ficam a pé, não decidem que nasceram para cedo. Para a Guiné-Bissau sair nessa. Mas... Epa... Mas... Não tenho certeza como não sair nessa. Não sair nessa, se Deus quiser. Não sair nessa, se Deus quiser, Inshallah. Mas se você terá uma coisa, se você terá alguém mais e'dada vai fazer por minha intenção. Não, não, não. Se você não. Não. Por amor de Deus. Se você terá alguém mais e'dada vai poder ver melhor das são salientes. Se você terá alguém mais e'dada vai poder melhor das são salientes. Se você terá uma mentira. Faça uma mentira por��-me. Isso é mentira. Para eu permanecer no poder para o resto da minha vida, depois para aqueles presidentes corruptos que ajudaram para eu entrar aqui, malditos filhos de outra coisa, para eu bater aqui com uma papidez e ele para eu acentrar aqui. Aqueles presidentes corruptos, presidentes maus. Isso é mentira. Não é permitido. Não. Nenhum filho de quem não é fichado mais. Carlos Andami, se eu me chamar, eu vou chamar de outra coisa. Carlos Andami, se eu me chamar, eu vou chamar de outra coisa. Ninguém cana fichado, de dias. Ninguém. E que é que se eu for na busca? Então, dito que tem. Não vai para ele. Não vai para... Como aqui me está sincrona vai? Como aqui me está sincrona vai? É tudo de maneira que não rende como para cá eleição tem. Então, dito que tem. Eleição que não tem, mas eleição que tem é inercição. Se eu for ficar decidindo que ela... Se eleição que tem, muda saição. Que ela por bem ou por mal ou não sai. Que ela para ele ficar clara. A boa ou como a viaja não está, mas aqui, não vai para quem, não vai para o resto e as tu. Que ela para ele ficar clara. Boa não sai dela. A boa ou a viaja não estão, mas como o hoste é estudo, como fala. A boa ou a viaja não estão, mas como o corpo não vai para o resto e as tu. Por bem ou por mal, você vai sair de lá. Você vai falar, como você vai falar? Você vai falar até quem vai falar. Você vai falar até quem vai falar. Mas ninguém vai ficar fechado. Ninguém vai ficar fechado. Eles ficaram quase três anos lá. Três anos de idade. Três anos de idade. Você vai vir com um calo de Andami para vir com uma avó. Você vai chamar o nome. Carlos Andami, a abó, você vai vir com uma guerra? 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 Eu agora acho que você vai vir com uma avó. Eu vou vir com uma avó. Continua a chamar nomes. Chamas são nomes. Chamas são nomes. E tem nome de uma chamada? Tem nome de uma chamada? Mas não é você chamar nomes de gente. A gente diz que ele não quer que ele consiga na Força Armada. Muito mais sem nomes. É só naquilo. Para pegar eles para prender. Se a vós quatro que botem. Que botem entre pernas. Que elas tem só um só. Não é na civil. Se quatro que botem a vós. Gente na civil também. Filhos de quem não é na civil. Se quatro que botem. Filhos de quem não tem só um só. Não é na civil também. Se Deus quiser. Não é só. O que ele chama nome? O que ele chama nome? Isso é o que ele falou. A vós que não é roncava mais um dado. Como o problema. Eu vou fazer. Eu vou partir o patente. O patente estava comprando ferro. Eu vou distribuir. Eu vou distribuir muito. Eu vou dizer. Se eu tenho cama para parar com a vós. A vós tudo na rua fora. A tomar por culo. Quê não manda a vós? A tomar por culo. Assim que não faze vós? A tomar por culo. Que é o que ele fala? Se eu não manda a vós tudo a tomar por culo. Se eu não manda a vós tudo a tomar por culo. Que ele vai escrever com a caneta bonita. Não é só. Não é só. Que é o que ele chama de caro da mina. Para prender isso. Não é só. Eu vim agora. Tem gente grandes. O general Fone Kassama. O papa Camara. Mas isso que eu tenho no sonho de quê? Que está fazendo? Biagia sim. Está na senhora de ouvir. Se colegas não estão tão humilhados. Com outros colegas não humilhados. Biagia está falando. Sim senhora. Sim senhora. Sim senhora. Mas Biagia é o bicho que está na cabeça. Na miolo. Bicho que está na miolo. Madre minha que eu me pariu. Madre minha. Não sei o que é. Não sei o que é o bicho que está na Dinheiro. Como é que não faço o bicho. E esses caras gostaram de se matar milagres. E morreram de milagres. Para criar mais... E o problema do partido. O que eles têm no estacionamento. E não têm a cabeça. Você vai pensar assim. Está no estacionamento. Para criar turbulência no partido. A voz própria. A voz para a voz. A voz. Para a voz. Para a francamente. Eu vou ter outros filhos que eu pedi para cabalê. Para minha mãe, eu tenho outros filhos que eu pedi para cabalê. Eu sou burro. A cabeça é bruta dela. Eu não entendi lá com de manada. Eu sou coquista lá. Eu já vou tomar dinheiro como a família que queria. Turbulência na filha. Bom dia, não é uma pera, bosta. E na pedição já, juventude africana, amica cabral. Bom mantecudo aberto, não pedi, bosta. Bom mantecudo aberto. Bom mantecudo aberto. Riba de no líder. É só o que não é perigoso. Eu disse, tem um porquê que foi na palestra. Que reunião de... Que se soboteve com o comandante de guarda nacional lá no outro dia. Não pedi você já. Bom mantecudo riba de domingo, simão esperado. Bom mantecudo na casa de domingo, simão esperado. É só o que não é perigoso. Bom faça só isso. Militares, que eles não resolvem esse problema. Carlos Vindami. Tchau, mas... Tchau, mas... Mas se vição com uma... Gente, quando nós somos homens de... Ika pano, que é marade. Ika pano, que é marade. Aqueles homens, que vesti calça... Que tenei boxer, homens... Homens, com a gama e uscula Carlos Vindami. Carlos Vindami. Carlos Vindami. Carlos Vindami. Não chamou três viagens. Coitado. Mas, ok. Continua com uma... Isso é o que eu posso falar você. Minha povo diz que não está junto. Eu vou chamar mais de um dia, para não deixar você voltar a descansar. Para que ela... Vou ter continuação de uma boa noite. Não vou falar mais, segunda fera mais. Julgamento não continua. Não vou pegar Carlos Vindami. Não sei o que vai naquela hora. Não sei. Duas lutas, né? Não sei. E a chamada? E a chamada? Como é engraçado? E a gente não consegue... Por aí, o próprio Vindami diz que se... Algumas coisas que... Que as palavras papias... Não que é um... Turquia é um papia que não é... Ele que não leva em consideração. Turquia é um papia. E que ela é de ser? Mas é esse tal tipo de julgamento. É esse tal tipo de julgamento. Turquia é um papia. E que ela? É? Não é, meu companheiro. Mas não vai. Ela não é tudo que ela paga na vida. Ela é tudo que ela sente. Lê. Ela é tudo que ela sente. Ela não avisa. Filho de ninguém que ela cura. Papia de ninguém que ela cura. Papia de ninguém que ela cura. Que ela não avisa. Que ela se bom e se bom choque na... Tudo na Força Armada. Boa choque bom. Tebo bisnetos com o capadinho. Tudo boa choque bom da farda. E que ela que é na capilente, bós? Quem que mexe lá? Ina matado suma galinha. Ina mata... Que ela como fala? Quem que me diz lá? Ina matado suma galinha. Suma galinha. Nós então não pera água fresca agora. Patizinho, água fresca para não vir. Boa por aí. Boa por aí, bota choque só. Boa choque. Mas acabou de esquecer só como... Homem sobrenha na Força Armada. Homem. Que o bom filho de ninguém é só. Que o bom filho de ninguém é só. Sobrenha na Força Armada. Está lá. Na corte. É sobra lá. Mas não tenho plena certeza que elas... Nunca fiam essa aqui na mara. Eles pão. Nunca fiam. Nunca fiam. Se não tem filho de pequeno. Para mim, eu estou falando só para aprender. Eu estou vendo. Salta, salta. Gente de pé. Eu estou pensando como é. Diz forças especiais. Eu vim agora. Forças especiais de ninguém. Boa. Se vê como é. Não prepara uma bosta. A bosta está salta, salta lá. Como é. Para cumprir ordem. Para pôr e partir o patente. Agora, como conta mentira. Se só como é. Quem que acaba a conta. E que não dá o patente. Como é. Tudo. Igual na Força Armada. Tudo. 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 Não comprou o dinheiro. Não está pensando. Dinheiro está comprado. Para ver. Conta mentira. Você nunca tem. Conta mentira. Conta mentira para si cabeça. Os dois pegaram uma. Conta mentira assim. Só para pôr e partir o patente. Eu vim agora. Patente. Eu vou preferir. Põe uma coisa ali. Sacalata. Para o perreiro. O caráter. Coisa acabou. Epa. Acaba. Que patente. Com nada. Nunca. Não vou começar a receber naquilo. Canto de indes. Canto de indes que estão na Força Armada. Que está recebido. Canto de indes que estão promovidos lá. É últimos anos assim. Que vou dar patente à toa assim. Que catarcebe. E eles cantam. Te aos que outro dia. Fui outro filho de Guiné. Vizão também. Capulina e Abril. Deu para ser bem próprio. Com uma ex na metida. Na zona buraco. Mas assim que é na Baixão. Suma no Tururus. Assim que é na Baixão. Assim que é na Baixão. Mas que é que patente.